Imagina você chegar na Colombo e comprar 5 peças e pagar 5 parcelas de R$29,99. Você fala, mas só isso? Você pode comprar tudo. 5 peças, você pode levar camisa com tecido italiano, malha, não importa. Levando um kit com 5 peças, não importando o valor da compra, vai ser da mesma maneira. 5 parcelas de R$29,99 no seu cheque. E acima de R$200, você ainda vai ganhar um celular da BCP, habilitado e pós-pago. Então a promoção é a seguinte, aniversário Colombo, você vai fazer a festa, compra roupa, ganha celular e aproveita essa promoção em vários endereços, tá? Paulista 664 e tem também no Shopping Butantan, 3721-3358. Vem pra Colombo!